Bom, pessoal, na prova da EAR sempre cai uma figurinha de linguagem, né? E é essa aqui, nós vamos trabalhar com esse assunto. Então, vamos lá. Assinale a alternativa cuja frase não contém a mesma figura, apresentada em, de um lado a pobreza que todos repelem, de outro a riqueza que todos almejam. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho pobreza, riqueza. Então, eu tenho a figura de linguagem antítese, né? Que é o uso de expressões opostas. É isso aí, né? Então, ele quer que não contém, né? Muito bem. Então, se contiver, eu vou cortar, né? Vamos lá. As armas não descansam na guerra infame. O que eu tenho aqui? São as armas que não descansam, né? Não. São os combatentes que conduzem a arma, né? Eles que não descansam, tudo bem? Então, na verdade, eu estou vendo aqui uma metonímia, né? Uma relação do... Da ferramenta, né? Com a pessoa que a utiliza, né? Eu estou vendo uma metonímia. Tudo bem? Não estou vendo... Não tem antítese aí para mim. Posso parar? Não. Temos que continuar. Solução de prova de português. Você analisa todas as alternativas para não ser surpreendido, hein? Tudo bem? Vamos lá. A vida separa muito mais que a morte. Ah, aqui sim, né? Vida, morte. Antítese. E melhor é naturalmente cedo que artificialmente tarde. Um monte, né? Naturalmente com artificialmente. Cedo com tarde. Antítese. Sofremos demasiado pelo pouco que nos falta. E alegramos-nos pouco pelo muito que temos. Bastante também, né? Ó, sofremos, alegramos. Demasiado pouco. Muito pouco. Cheio de antítese. Então, essa questão aí, nós vamos aí de A mesmo. Tá bom? Vamos que vamos.